MÚSICA Vem o Botafogo pra dar resposta Abriu do lado, quem tá por ali é o Dico Faz o cruzamento do lado, passou por todo o mundo Pode partir pro abraço GOOOOOOOL Do Belo Nem deixou o narrador Se recuperar O cruzamento veio do Mário Sérgio E sobrou pro Dico Encostar e empurrar Para as redes, empatando a partida Agora Um a um e o Dico no detalhe Saiu, entre aspas Provocando o torcedor Bola no bailão, cruzamento vem na área Luiz Gustavo Pode partir pro abraço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Botafogo Luiz Gustavo Luiz Gustavo Da fera, o nome da emoção Pra levantar a massa O alvinegro da Estrela Vermelha O torcedor fica feliz da vida O cruzamento veio do Rodrigo Andrade E o Luiz Gustavo subiu sozinho Sem marcação, sem muita dificuldade Cobrança autorizada Rodrigo na cobrança Pode partir pro abraço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gooooooool Gooooooool Deslocou o Jefferson Como manda o figurino, goleiro de um lado Bola do outro, que categoria Do Rodrigo Andrade ampliando aqui no estádio Almeidão, agora Botafogo 2, Náutico 0 Davidson Victor no detalhe Receber ali o jogador que é o Everton Heleno Bola cruzada na grande área, o Dico Chega de cabeça Gol Do Botafogo da Paraíba Dico No apagar das luzes O Dico está lá Na bola levantada na grande área Ao 50 O Everton Heleno enxergou bem a falha De marcação do Diego Renan O Dico escorou de cabeça No canto esquerdo do goleiro O Thiago Rodrigues Para balançar a baia Chega de pertinho Vem cruzamento na área Primeira trave, desvio de cabeça Lohan, tocou para o gol Gol Do Belo Do Botafogo Na cobrança do escanteio Para explodir a galera Do Botafogo Em todo o Brasil Aqui na Arena Castelão também O cruzamento na área Aquele desvio que desestabiliza tudo Na pequena área Lohan Ganhou do Luiz Otávio Coloca no contrapé Do Fernando Praes Tudo igual no jogo E é um segundo tempo De muita emoção Já de dois gols Já toca com o Neilson Jogou para a área Olha o perigo Toque de cabeça Gol Gol Do Belo Do Botafogo Da Paraíba Lohan De novo De novo ele De cabeça Deu espaço para ele Ele vai para o fundo do gol mesmo Agitando a galera Do Botafogo Empatando de novo Na esquerda Neilson Jogou para a área Ninguém acompanhou Bruno Pacheco Acompanhava mais por baixo Não tinha condição de subir Para disputar pelo alto Lohan de cabeça Manda para o fundo do gol Chacoalhando a rede Do Bozão Tudo igual de novo Dois para o Ceará Dois para o Botafogo Rodrigo Andrade No miolo Passou por todo mundo Gol Cruzamento Galo do Alô Rodrigo Andrade No miolo Passou por todo mundo Rodrigo Andrade Partiu para a bola Gol 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 Obrigado.